Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer para vocês hoje, gente, um trilho de mesa. Gente, esse modelo aqui é novo no YouTube e já está com tudo. Então, gente, já já eu vou abrir ele, vou mostrar para vocês, vou mostrar aqui os materiais que eu utilizei para estar fazendo, vou mostrar peso, medida, tudinho que vocês precisam saber e também vou deixar aí o link da videoaula disponível para vocês, vou falar da qual artesã que gravou a videoaula desse modelo, né? Então, todos os detalhes você encontra aqui nesse vídeo. Então, vamos conhecer qual o modelo. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês os materiais que eu utilizei, que foram os seguintes. Para fazer essa peça, eu precisei de fazer três, seis, foram sete squares desse aqui, tá? Sete. Eu usei um no meio, três em uma ponta, três na outra ponta, já já vocês vão verem, tá? E para os squares, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz aqui, olha, a primeira carreira na cor branca, tá? Para dar um destaque a mais, né? Então, eu utilizei aqui cor branco, número seis. A segunda carreira do square, eu usei essa cor aqui, olha, que é a cor Malbec 9253. A terceira carreira, né, que foi essa carreira verde mesclada aqui. Eu usei a cor Gramado 9536. E para a base desse trabalho, eu utilizei essa cor aqui, olha, que está maravilhosa. Me sobrou ainda um pouco aqui, né, que dá para me estar fazendo aí algumas carreiras em outro tapete, algo assim. Essa cor, gente, ela é muito linda. Acho que aqui, olha, no trabalho está mostrando a cor mais real dele, tá? Aqui está um pouco mais claro, né? Mas essa cor é a cor amarelo bebê, também número seis. Então, olha para vocês que acham, né, que caminho de mesa deve ser feito aí somente com fio 4, com fio 1. Não, gente, tá vendo? Ele fica bem legal também aí usando o barbante barbante número 6. Os meus eu faço somente no barbante número 6, tá? Então, todos os trilhos de mesa que eu já fiz, que tem aqui no canal, tem também videoaulas, eu utilizei o barbante número 6. Aqui, olha, eu coloquei esse lacinho, gente. Eu achei que ficou muito lindo esse lacinho. Gostei muito aqui da combinação de cores, né? Porque, olha, esse Malbec, que é tipo um bordô, né? Bordô com roxo, algo assim. Eu achei que combinou bastante, né, aqui nesse trabalho, né? Devido a cor dele ser aí amarelo bebê. Então, eu gostei bastante dessa combinação de cores. Pra você que tá chegando agora aqui nesse canal, eu te convido a conhecer mais um pouquinho, tá? A visualizar aí os vídeos anteriores. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque aqui nesse canal são mais de 900 vídeos aí, entre o videoaulas, tem disciplade, caminho de mesa, tapete, passadeira, jogos de banheiro também, já fiz bastante, né? Então, assim, tem uma infinidade muito grande aí de peças, né, que vocês podem tá se inspirando, fazendo, né? Tem também videoaulas aí, bastante videoaulas disponíveis pra vocês. Então, convido vocês a conhecer mais um pouquinho, a se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Porque você precisa ativar o sininho, porque senão as notificações não vão chegar aí até o seu e-mail, né? Então, não esqueça de deixar aí o sininho ativado. E também, gente, olha, deixa o seu like, tá? É muito importante pra mim, tá? E me ajuda bastante, já tá trazendo aí mais conteúdos novos pra vocês, né? Para também que mais pessoas aí vejam esses vídeos, tá? E pra vocês que já me acompanham aqui no canal, sabem que os vídeos aqui são praticamente diariamente, né? Às vezes eu pulo algum dia, mas é bem pouco, né? Então, assim, sempre que dá eu trago vídeos aí diariamente pra vocês. Então, meu muito obrigado aí por cada seguidor, né, que está aí sempre me acompanhando, né? Tem várias pessoas aí que passam aqui todos os dias. Caiu o vídeo, já tá aqui comentando. Então, já fica aí meu agradecimento aí nesse momento pra todos vocês. Apenas 384 gramas, olha, ficou pesando aí esse trilho de mesa. Olha, já abri ele aqui na minha mesa. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui todos os detalhes, tá? É... Fiz aqui, né? Comecei por aqui, fiz o primeiro square. Aqui foram seis carreiras iguais, né? Tipo aqui, continuação dos squares. Depois, três carreiras, olha, desse ponto aqui. É... E somente nesse do meio, olha, eu passei aqui o cordão de correntinhas, né? Depois eu vou mostrar pra vocês ali onde eu amarrei. Depois, olha, eu fiz aqui essa diminuição aqui, né? E já já vou falar as medidas pra vocês. E aqui, olha, mais uma diminuição feita aqui apenas com três squares, gente. Eu achei que ficou muito lindo. E esses squares aqui, olha, são nas duas pontas, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui do outro lado e depois eu vou abrir a imagem pra vocês conferirem comigo. Olha, aqui desse lado apenas, eu coloquei, né, o lacinho, gente. Ele não ficou tão bonitinho assim, não, tá? Mas depois eu vou dar uma arrumadinha nele que ele vai ficar bonitinho, eu tenho certeza. Coloquei o lacinho daqui, né, as diminuições, como eu falei pra vocês. Agora vamos abrir a imagem pra vocês verem ele inteirinho e vou passar as medidas pra vocês. Deixa eu tentar aqui. Olha, gente, acho que tá dando pra vocês verem, né? É, essa, aliás, o comprimento de uma ponta até na outra, olha, muda de cor. Ele ficou medindo um metro e dez de comprimento, tá? É, mas esse modelo, gente, ele é facilmente, você pode tá aumentando ele aqui, olha, você pode colocar quantas você quiser aqui, olha, e depois finalizar com os três squares. Então, assim, é aquele modelo aí que é muito fácil de ser aumentado, né? É, eu até ia fazer ele maior, mas depois resolvi finalizar ele igualzinho, né, na videoaula. A única modificação aqui que eu fiz foi aqui, olha, no bico, eu gosto de tá colocando esse bico nas minhas peças, eu acho que deixa mais econômico, né, esse bico aqui. Então, foi, assim, a única diferença que eu fiz. Aí, se eu não me engano, gente, na videoaula, esse cordão não tem lacinho e é colocado aqui, olha, nas três carreiras, né, que a gente fez aí de pontos diferentes. Acho, não tenho muita certeza não, gente, tá? Porque, assim, eu fiz pela foto, né, eu fiz pela foto que eu peguei na internet, então, mas eu acho que na videoaula é assim, mas eu achei bem legal assim, ó, tá? Só com o lacinho, né, eu achei que ficou bonitinho também. É, deixa eu ver aqui o que mais que eu queria falar pra vocês. Ah, medidas. Aqui, olha, vocês podem ver que essa parte aqui, ela é um pouquinho maior do que essas aqui, né, pouca diferença, tá? Então, daqui até na outra ponta ali, ele ficou medindo 48 centímetros. Essa aqui, ela é um pouquinho menor, ela já ficou medindo 45 centímetros de largura. E essa, ou seja, aqui, gente, apenas uma diferença de 3 centímetros, né? E aqui, olha, com esses 3 squares aqui, para finalizar, ele ficou medindo daqui até nessa outra ponta, 35 centímetros apenas. E como eu falei pra vocês, aqui no comprimento, 1 metro e 10 centímetros, né, mas vocês podem aumentar se vocês precisarem, então, fazendo ele maior. Tá bom? Então, gente, esse é o caminho de mesa, flor de jardim. E esse modelo, gente, a videoaula, tem lá no canal... Crochê em Artes, Driele Belisario. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, na descrição desse vídeo, pra quem quiser fazer, tá bom? E é isso, gente, agora deixa nos comentários aí, se vocês gostaram do modelo, se vocês vão fazer também, que cor que vocês vão fazer, tá? Deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? E eu vou deixar mais fotos e vídeos dele no meu Instagram, Crochês Adri Oficial. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus! Tchau, 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 tchau!